O material genético de 400 criminosos condenados por estupro e homicídio que cumprem pena em regime aberto ou semiaberto está sendo colhido na operação que começou no último dia 23 na sede da Escola Superior da Polícia Civil no Jardim Bela Vista e termina nesta quinta-feira. A coleta é encaminhada para o banco e vai ser feita em comparações com possíveis vestígios já existentes no banco. Havendo então a identificação e a individualização de autores através do que a gente chama de MED, que é a identificação genética do material colhido. Por dia, foram intimados para fazer a coleta 133 criminosos já condenados pela Justiça e aquele que não comparecer pode perder o benefício aberto e semiaberto e voltar para a prisão. O porcentagem está sendo muito positivo. Nós temos menos de 5% de ausência nos três dias que está sendo feita a operação. Isso já permite um alinhamento com a equipe de investigação, conduzida, claro, pelo GERE e um alinhamento e uma capacidade maior de determinação de autoria, diligências que vão resultar nisso. Como, por exemplo, o caso do estuprador em série que foi preso aqui recentemente no estado de Goiás, um dos maiores criminosos do país que se encontra hoje à disposição da Justiça. Os presos condenados, que estão em regime fechado, já tiveram o material genético coletado em outras datas. Uma vez que identificado o autor através do material genético, a gente pode ligar a mais crimes que esse indivíduo venha a ter praticado. Uma vez que a gente sabe que muitos atuam em cadeia, fazem parte de quadrilhas, de facções e praticam muitos crimes utilizando a violência. Oito papiloscopistas, 13 peritos do DNA forense, policiais civis e policiais penais que realizaram as intimações estão trabalhando colendo as salivas. A nossa parceria também com a Polícia Federal permite que a gente resolva crimes em vários outros estados, alimentando esse banco tanto da Polícia Federal quanto da Polícia Civil.